Hoje a tecnologia de câmara é uma realidade e a gente tem que exigir das concessionárias que tenham disponível essa tecnologia, mais do que isso, disponibilize para a polícia civil, para a polícia militar, para a polícia federal e rodoviária federal. Acredito que isso vai ajudar no combate a roubo de cargas, no combate a crimes, que a Muitos bandidos usam motocicletas, carros, enfim, o roubo de cargas está uma realidade triste aqui no Brasil, é uma forma de você organizar essa questão. Através da lei isso será exigido dos novos contratos, mas eu acredito que é possível adequar os contratos existentes, porque as próprias concessionárias atualmente nas praças de pedágio, elas têm sistemas de câmara, a maioria das concessionárias tem um sistema de câmara. O que a gente está fazendo aqui através desse projeto e dessa relatoria que a gente fez, pequenos ajustes e aprovou, por unanimidade aqui na Comissão de Viação e Transporte, é regular isso para a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal e a polícia rodoviária federal terem acesso rápido a essas imagens na apuração desses delitos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho